Olhe nos meus olhos e diga que você, eu, quando eles vêm, que você me vê, olhe nos seus olhos, e o que eu posso ver, que eles ficam melhores, quando eles me leem, eu leio as suas cartas, eu leio a letra, meu Deus, que calma e forte, que me contenta, eu sou a mãe da você, você é a mãe que me dá de saber, amor, eu te sonhido de não me encher. Amém. 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 E não me engane E não me engane Aplausos